O coaching é um processo que leva você à realização das suas metas, objetivos, num passo a passo que a gente faz com ferramentas metodologicamente testadas e comprovadas cientificamente, que tem uma eficácia, desde que o coach, que é o cliente, esteja comprometido com o processo. E no coaching existem várias ramificações. Existe coaching para atoa, coaching de carreira, coaching de negócio, coaching de empreendedorismo, coaching para mulheres que são mães e querem voltar ao mercado de trabalho, coaching para mulheres que estão se separando. Existem muitas ramificações de coaching. A que eu pertenço, a que eu escolhi para a minha vida, que é a minha paixão, serve para as pessoas que buscam o bem-estar e qualidade de vida, é a valorização da autoestima e o equilíbrio emocional e espiritual. Esse é o meu trabalho dentro do coaching. Essa é a minha missão de vida, é disso que eu quero viver. É esse sonho que eu quero alimentar.